Olá pessoal, vocês vão desculpar aí a péssima qualidade do vídeo, mas eu tô aqui no sótão, tá um calor danado e deixa eu mostrar pra vocês, acabei de instalar a antena, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como ficou Bom, acendi a luz aqui, não sei se vai dar pra ver muito não, mas se eu apontar com o dedo na realidade o fio de antena, o escritório, tá aqui embaixo, tá? Então o lugar que eu consegui colocar, que esteticamente também não era tão grave eu consegui botar o fio naquele meião aqui, nesse poste aqui, nesse caibro enorme aqui e aí ele vem aqui, esse fiozinho vem aqui num isolador que eu fiz com um centro de durex e um parafusito que eu grudei aqui na madeira, né? Tudo aqui é madeira, então não é tão grave, não é alvenaria porque alvenaria dá muito mais atenuação que madeira aí eu conectei esse aqui ao ponto de intersecção dos três lóbulos da antena, na verdade basicamente então esse aqui tem um ponto central aqui, quase central aí eu tenho seis metros de antena que correm nessa direção até lá dá pra ver lá no cantinho, tomara que dê pra ver esse aqui tem aproximadamente uns seis metros aqui e aqui corre um outro também junto, tem mais um segurador de antena ali e vai até lá no fundo da casa esse aqui tem uns seis metros e meio, essa corrida aqui então a antena tá mais ou menos dividida aí pelas metades, né? aí a vantagem é a seguinte, como tem muito caibro dá pra eu experimentar depois, fazer conexões, etc, etc e dá pra estender aí, dá pra estender lá pro meião e tal é que é um pouco mais difícil chegar lá sem arriscar muito mas enfim, tá aqui, tá aqui a anteninha tomara que ela funcione e ela foi feita mesmo com uma ideia bacana do pico deixa eu ver se ele vai focalizar aqui eu na realidade usei o cabo mesmo categoria 5 e como se fosse um fio Litz, né? então na realidade o categoria 5 ele tem quatro pares de fios todos isolados e eles vão circundando aqui e chegando aqui nesse ponto esse ponto na realidade tudo se une nesses conectores Feston, né? esses conectorzinhos Feston aí depois eu ponho umas fotos aí do arranjo, né? e aí esses três aqui se conectam aí os fios se unem aqui mas ele continua como categoria 5 ou seja, Litz, digamos assim pra ir até lá embaixo a minha estação, digamos assim, né? o meu rádio, né? a diferença aqui no caso é simplesmente que o fio aqui o fio Litz na realidade tem menos perda de IRF, né? por causa do efeito Skin então na final das contas aqui o categoria 5 vamos ver se vai funcionar mais ou menos a contendo e tá ali o rolinho, ainda sobrou o rolinho tá vazio ainda sobrou um bocado de cabo aqui opa, aqui um bocadinho sobrou um bocado de cabo ali ainda então dá pra estender essa antena fazer uma brincadeira aí mas é isso aí vou mostrar lá dentro e vamos ver que bicho que dá fazer um teste bom, nessa confusão aqui tá aqui o fio entrando lá pro escritório e aí subindo aqui vem aqui e vai lá pra trás lá da conexão lá da antena, né? a conexão da antena tá nesse canto aqui vocês podem pensar, né? pô, esse fio tá bem caído, né? digamos assim a queda dele, né? esqueci o nome agora ela tá bem caída, né? então por que isso, né? o problema aqui no caso eu sei que não é tão grave mas o problema aqui no caso é que a variação de temperatura é muito grande então a gente tá no verão aqui em cima tá extremamente quente então o fio tá o mais dilatado possível no inverno isso aqui vai chegar zero menos dois aqui em cima então esse fio vai contrair aí eu vou ver no inverno quanto ele contrai efetivamente vamos ver que bicho que dá eu acho que eu tenho a suficiente queda aí a do fio esqueci o nome, rapaz me perdeu agora mas enfim tanto lá quanto cá eu acho que o fio tá tá de bom tamanho é isso aí bom tá aí a queda do fio tá lá no cantinho aliás tá aqui, né? na realidade opa vou tirar o dedo aqui desfocalizou tudo tá aqui no cantinho então ele vai aqui por cima desse armário e desce aqui na parede e aí aqui eu ainda vou arranjar alguma coisa e tal aqui o fio tá meio jogadão aqui e tá bagunça da nada e eu tô conectando aqui no Philips, né? diferença aqui primordial é que bom, eu vou ter que dar um jeitinho nisso aqui mas o problema é que a estética também eu tive que contar com a estética também já viu, né? eu não quero que não quero que o dono patroa encrenque aí e no final das contas também um fio pendurado aqui no quarto não tem muita graça mas enfim tá aqui a bagunça isso aqui tá extremamente mal ajambrado aqui mas eu vou fazer um testezinho aí de recepção do do rádio Philips pessoal sabe o que é isso? tá muito, muito ruído mas isso é ondas curtas tá pegando tá pegando legal esse chiado tá muito ruim eu depois tenho que ver se há alguma alguma estabilidade aqui nesses contatos mas tá pegando rádio de ondas curtas agora com a antena legal tá vendo? é isso aí bom AM então deixa eu dar uma aqui AM meu caro a coisa vai desculpa o barro sinal tá alto pra caramba a antena tá aprovada por enquanto e aí depois à noite eu faço mais uns deixismos aí só pra ver só pra ver direitinho o que que eu pego tanta estação de AM por aqui por perto nossa muita estação mesmo enfim é isso aí aprovada a antena aprovada a antena é isso aí aquele abraço pessoal e até a próxima eu vou fechar o radião ou pelo menos vou tentar ajustar não sei se eu vou fazer muitos ajustes e vou fechar o radião é isso aí aquele abraço oi 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 Obrigado.